Esses dias eu estava à toa no telefone e eu vi uma imagem que me chamou atenção e eu pensei, é isso que eu tenho que vir falar aqui no Cafarica. Porque a imagem era o seguinte, eram duas escadas rolantes, as escadas rolantes abarrotadas de gente, e no meio uma escada dessas que a gente sobe, que não é rolante, não é automática, e tinha uma única pessoa ali. E quando eu olhei essa foto, essa imagem, eu pensei, é isso. O que a gente normalmente faz na nossa vida? A gente segue a forma nada, né? Onde está todo mundo é onde a gente vai. A gente tem uma tendência a ir por um caminho já conhecido, que outras pessoas já percorreram, outras pessoas já desbravaram, outras pessoas já jogaram as migalhinhas de pão ali da historinha do João e Maria para a gente repetir. A gente se sente muito inseguro de ir por um caminho que ninguém fez, que ninguém trilhou, que ninguém desmatou. A gente fica com medo, a gente fica insegura, a gente não sabe se vai ter o bicho papão ali do outro lado. E a gente acaba vivendo uma vida medíocre, né? A vida inteira e muitas vezes uma vida totalmente insatisfatória, uma vida limitada, uma vida infeliz, fazendo coisas que não gosta, porque não tem coragem de sair um pouquinho fora da caixinha, sair um pouquinho fora daquele caminho. A gente tem uma tendência em seguir aquilo que pessoas estão falando para a gente fazer. Eu vejo na internet, por exemplo, né? Pessoas que vendem e venderam uma imagem, que ganharam dinheiro aplicando dinheiro, por exemplo. Não, essa pessoa não ganhou dinheiro aplicando, a pessoa ganhou dinheiro virando youtuber. Não que isso esteja errado, mas assim, a história que a pessoa vende ali é uma coisa, né? Eu lembro quando começou a surgir a moeda virtual, o bitcoin, quando isso veio ao grande público, quando os coaches começaram a falar de bitcoin, quando os especialistas começaram a falar de bitcoin, o mercado do bitcoin já estava ultrapassado, porque quem tinha que ganhar dinheiro com bitcoin já ganhou ali atrás, você entendeu? E aí eu comecei a ver pessoas que, ah, eu comprei um curso de moeda virtual, de bitcoin, de criptomoeda, porque eu vou ganhar dinheiro com isso. E se estrepando, perdendo muito dinheiro. Por quê? Porque vai na manada, né? Tá? Estão falando, eu vou fazer. Se você me perguntar hoje, Fernanda, no que você investe o seu dinheiro, assim, qual que pra você é o melhor? Pra mim é imóvel. Imóvel físico, não é título de imobiliário, não é isso, não, é imóvel mesmo. Físico, vou lá no cartório e assino a escritura, porque eu consigo ganhar dinheiro de várias formas, eu consigo, valorizo o imóvel, eu alugo, então eu ganho dinheiro, né? E é patrimônio. Pra mim é isso, todo o resto que colocam aí, pra mim é loucubração da cabeça, é especulação, você pode render? Pode, mas assim, você tem que deixar o dinheiro ali muito tempo, ou você tem que ficar ali no dia a dia olhando aquilo e acho que as pessoas fazem outras coisas, não acham isso saudável, a não ser que você trabalhe com isso, você trabalhe em banco, você trabalhe em fundo de investimento, você ganha vida sim, fora isso, isso é um passaporte pra você desenvolver uma síndrome do pânico, desenvolver uma crise de ansiedade olhando aquilo, entendeu? Então a gente vê muita mentira por aí, as pessoas indo na manada, e pra tudo, né? Quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, a quantidade de coach que tem na internet falando bosta, agora com a neurociência, um monte de pseudo, pseudo entendedor que vem falar coisa, que você vê, tinha um outro dia que eu fui ver, eu falei, meu, a pessoa tá lendo o que tá falando, a pessoa não consegue nem falar espontaneamente, ela tem que ler um texto, você viu o olho da pessoa correndo assim, lendo. Então assim, é assustador, a internet virou terra de ninguém, né? Todo mundo se intitula especialista, sem nunca ter estudado uma página, sem nunca ter feito absolutamente nada, vira especialista. Então assim, eu acho que tudo isso é um mundo muito perigoso, e as pessoas embarcam, as pessoas vão, e as pessoas acreditam, e as pessoas não procuram saber as coisas. Então assim, pra você ter sucesso, você tem que saber aquilo que você quer, você tem que saber pra onde você vai, você tem que saber quem que vai te inspirar, você tem que saber pra onde você tá indo, você tem que saber o tempo que vai demorar pra isso, você tem que saber a dedicação que você tem que colocar ali. É tua vida, entendeu? É tua vida, gente. Não dá pra ser uma coisa meio abangu, ah, eu vou que vou, porque eu vi um vídeo ali e o cara falou. Não dá pra ser desse jeito, a gente não pode viver a nossa vida de uma forma que, sabe papo de esquina, conversa de comadre? Não dá pra gente viver desse jeito. A gente tem que saber onde a gente tá, pra onde a gente tá indo e como é que a gente vai fazer pra percorrer ali. A gente tem que se dedicar, não existe almoço grátis, gente. Não existe um plano mirabolante. O que existe é disciplina, é dedicação, é estudo, é foco, é fazer sempre a mesma coisa todos os dias. E se você perceber que aquilo que você tá fazendo não tá gerando fruto, você tem que voltar no teu plano, rever o teu plano remanejar. É isso. Não tem um mistério. Mas, Fernanda, e a lei da atração? A lei da atração existe, com certeza. Eu uso a atração, que chamo de lei da atração, seja inteligência universal, Deus, não sei qual que é a tua religião, não sei aquilo que você segue, chama do jeito que você quiser chamar. Isso existe, isso eu aplico na minha vida, eu estudo isso há anos, eu estudo a vida das pessoas há anos, mas o que eu percebo muito é, a vida da pessoa começa em frente na hora que ela deixa pra trás crenças totalmente erradas, que só atrasam a vida dela por apego, porque a pessoa tá vendo, tá dando merda, mas mesmo assim ela continua apegada àquilo, ela não solta. Então, é aquela dificuldade que a pessoa tem que soltar. E na hora que ela fala, eu vou, eu vou pra cima, eu vou fazer, e se isso não tá funcionando, eu vou mudar. Eu vou pensar de uma outra forma, eu vou fazer diferente tudo aquilo que eu tô fazendo até hoje. Eu vou parar de seguir a manada. Eu vou parar com essas ideias. Então, assim, a pessoa, ela realmente, ela se encaixa. É aí nessa hora que as portas começam a se abrir. A vida da pessoa começa a andar e as boas oportunidades, as pessoas certas, os lugares certos, começam a surgir. Uma coisa acaba levando a outra. Aí a vida dela deslancha em todos os aspectos, principalmente namorosa. Fica batendo cabeça, batendo... Quanta gente fica assim, Fernando, eu tô no aplicativo e eu não conheço ninguém. É só bosta, 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 marca merda, bosta, 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 bosta. Não é possível, Fernando, não tem nada no aplicativo. Enquanto isso, a outra colega, que não tem nada de diferente dela, entra no aplicativo e um mês tá namorando. E um cara legal. Ou seja, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, nos meus olhos físicos, aquilo que eu enxergo pra mim como possibilidade, a minha visão de mundo. Falei já, né? Falei pra cacete, né? Eu engato a primeira, a segunda, a terceira e vou embora, né? Falando. Mas é isso, gente. As leis universais, elas funcionam desde que eu tenha clareza na minha visão de quem eu sou, o que eu mereço, aonde eu tô, pra onde eu tô indo. Aí você vai. Agora, se você ficar cega, escutando coisa aqui, escutando coisa ali, indo pela manada, seguindo aquilo que tá todo mundo fazendo, você só vai obter mais do mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.